Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Lígia Gelfi, conhecida também como Ariella, e vamos ver, fazer o unboxing agora desse livrinho aqui, que chegou. Também comprei por impulso, na promoção da Amazon, na Prime Day, dá uma olhada aí embaixo pra você ver, não sei se vai estar o mesmo preço, esse daqui acho que foi R$32,00, tá gente? E não sei se está o mesmo preço, mas olha aí no link, né? Manual Prático da Astrologia, Colin Bedell, vamos ver como é, falei pra vocês que eu tenho estudado bastante Astrologia, né? Teve uma pessoa nos comentários que pediu assim, ah, você mostra os livros? Em breve eu faço um vídeo aí pra vocês, tá gente? Eu tô estudando, eu tenho uma revistinha muito antiga que eu acho que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão gostar, daquela série da revistinha de tarô, é bacana. Bom, a gente já sabe que esse livro aqui, ele segue, faz uns dois vídeos pra trás, eu mostrei o manual prático do tarô, né? É uma sériezinha que essa editora Darkside fez, com introduções a temas esotéricos, né? Então a gente já sabe que não é um livro muito elaborado, muito aprofundado, é realmente pra iniciantes, tá? A capa é dura, a gente tá vendo aqui, né? Ele vai ter essa contracapa aqui, eu gosto muito da simbologia astrológica, sabe? De representação de signos, planetas, eu acho muito bonito, sempre gostei desde pequena, né? E aqui, eu já falei pra vocês do papel, é um papel que eles falam que é papel meio de jornal, né? O cheiro é bem forte, tá? Tem gente que não se incomoda com o cheiro, eu me incomodo porque eu tenho alergia de tudo quanto é cheiro, né? É problema que eu tenho mesmo. Ó, pra mim já abri, já veio aqui um cheiro, mas tem gente que não se incomoda, tá? Esse livro aqui é de 2018, tá? E a gente já imagina que vai ser alguma coisa mais resumida, né? É uma introdução aí, pelo que eu entendi. Introdução, o que está em cima é como o que está embaixo, né? Princípio hermético. Astrologia ocidental, panorama histórico, conheço os luminários dos planetas, vamos vendo aqui, seguindo, né? A introdução, o que está em cima é como o que está embaixo, né? Daí tem toda uma introdução aqui a respeito, eu acredito, que do hermetismo e da astrologia também, eu não sei se vai relacionar as duas coisas, né? Pelo axioma que está citado aqui, eu acredito que sim. Astrologia ocidental, entre aspas, um panorama histórico. Então vai falar aqui, né? Lá vem o Paulinho, da astrologia ocidental. Eu gosto muito, assim, desse tipo de desenho, esse tipo de coisa, né? Conheça os luminários dos planetas. Gosto muito dos símbolos. Eu falei para vocês que eu estou treinando, né? Eu estou pintando agora, estou aprendendo a desenhar, a pintar. Então eu já estou fazendo esses símbolos que são fáceis de desenhar. E os símbolos do reiki também. E estou fazendo umas aquarelas com esses símbolos, está ficando bem legal. É bem simples, né, gente? Os luminários e tal, os planetas, ó. Você vê que é bem resumido, por exemplo, Mercúrio, consciência e comunicação, Vênus, harmonia e prazer, né? Marte, Júpiter. Então vai vir bem resumido aqui. Mas é legal, para quem nunca teve contato, você pode ir conhecendo melhor. Elementos do Zodíaco. Os quatro elementos, para quem estuda tarô, é muito importante, né? Que você domine aí os quatro elementos, que você conheça. Então é o que eu sempre falo, a astrologia vai te ajudar muito a ampliar os seus conhecimentos no tarô também. Porque as coisas meio que se complementam, meio que se conversam, né? Aqui vai falar dos signos de fogo, ó. E depois, ó, você vê Ares, Leão e Sagitário. E depois aqui vem Ares sozinho, ele falando um pouquinho. Leão e Sagitário, tá? Aqui Terra. E os outros signos também, tá vendo? Ar. É resumido, né, gente? Mas é uma introduçãozinha. Eu acho válido. Receptividade da água. Paulinho, sem barulho. Características. Cardinais fixas e mutáveis. Também é bacana. É legal você saber isso aqui. Astrologia, gente, é uma coisa também para a vida inteira. É muita informação, né? E realmente a astrologia, ela vai abrindo a sua visão a respeito das coisas. É muito legal. Eu tô amando estudar astrologia. Sempre estudei, mas mais ou menos. Agora eu tô levando bem a sério. E tô aprofundando também, porque eu não sei. Deu vontade. Signos mutáveis. É isso. Deixa eu ver mais o que nós temos aqui. Opa. Mapas do amor. Questão de compatibilidade. Deixa eu tirar essa coisinha aqui que tá me irritando já. Questão de compatibilidade. Ah, vão falar que habitantes da mesma casa, vizinhos próximos. Então, vai falar sobre a proximidade e a distância dos signos aí. Duas casas abaixo. Combinação quadrante e cêstio. É cêstio que fala, não é? Tá sem acento aqui. Eu não sei se esse acento caiu ou não. Não há lugar como o nosso lar. Trígono. Então. Vai falar aqui, ó. Tá vendo? Uma coisa bem... Uma... Uma introduçãozinha aos aspectos também, né? Assistência astrológica. Planejando oportunidades. Aqui vai falar um pouquinho das casas astrológicas. Então, né? Como eu já falei, a mandala astrológica que a gente usa no tarot. É legal você saber disso daqui. Ponto cármico. Aqui são os dois extremos, né? Ares e Libra e depois Touro e Escorpião. Gêmeo e Sagitário, né? São os signos que são opostos, mas também ali complementares. Conclusão. O exterior é reflexo do interior. Né? Tananã. E agradecimentos. É um livrinho introdutório, tá, gente? Aqui vai ter um índice remissivo, ó. Onde você pode achar as informações. Eu acho que é válido, tá? Toda leitura é válida, não é mesmo? Esse daqui, eu simpatizei mais com esse aqui do que com o de tarot. Não sei, me parece que... Não sei explicar. Gostei mais desse aqui, se bem que eu nem li ainda, né? Então, tô tendo aqui uma avaliação precipitada, tá? Se você tem esse, me conta. Você gosta? O que você achou? E é isso. Pede o like pras pessoas, Paulinho. Gente, deixa o like. Vou mostrar o rosto pra vocês aqui. Não, vem cá, vem cá. Vem cá, coloca a mãozinha aqui, ó. Tá filmando aqui de cima. Gente, ó. Deixa o like no vídeo. Você tá filmando a gente, Paulinho. Não. A mamãe tá de pijama. É isso, então, pessoal. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E... Vem falar tchau. Vem, fala. Tchau. Vem aqui perto do microfone, senão ninguém ouve. Um, dois, três e... Tchau. Tchau. Tchau.